Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco, recebendo aqui o nosso primeiro convidado. Ele já é conhecido do nosso público, você que costuma assistir aqui a TV Gazeta, Rede Record, com certeza vai lembrar dele. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Roberto Martins Figueiredo, muito conhecido como o Dr. Bactéria. Ele que é biomédico, é especialista em higiene de alimentos e hoje é contratado da Rede Record porque traz informações sobre como ter uma vida mais saudável, mudando pequenos hábitos, tendo mais uma higiene correta. E a gente vai abordar esses temas aqui. Muito prazer em recebê-lo, doutor. O prazer é todo meu, de volta aqui para a região. Me acolheu tão bem. Era o único local que eu não tinha dado palestra no Brasil inteiro. E eu vim para cá e já é a terceira vez que eu estou vindo em pouco tempo, de tanto que eu gostei daqui. Que legal. O Dr. Roberto está participando de um evento aqui da área de biomedicina que envolve duas universidades, vou até citar o nome, a FAMETA e a Uninorte. É o primeiro encontro interinstitucional de biomedicina do estado do Acre. Está acontecendo do dia 21 ao dia 23 de outubro no auditório da FAO. E o Dr. Roberto é um dos palestrantes. A gente vai aprofundar aqui esse assunto. Dr. Roberto, essa questão do cuidado com a higiene dos alimentos, que é importante, mas é preciso também que as pessoas tenham bom senso, né? Antes de tudo. Para não ficar paranoico, né? Sem dúvida. É super importante. As pessoas precisam ter consciência que a bactéria faz parte da nossa vida. Cerca de 90% do nosso corpo são germes. 90%. É muita coisa, né? É muito germe, é muita bactéria. Essas bactérias são responsáveis para dar toda uma proteção, para produzir vitaminas, para a nossa digestão, para a nossa resistência. Então, são super importantes. Para você ver que dos 10% que sobrarem, praticamente 70% é água, então nós somos uma verdadeira caixa d'água contaminada que anda. Para você ter uma ideia, na nossa boca nós temos 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. 2 bilhões. Nossa, ninguém nunca mais beija quando eu falo isso, né? Mas é importante essas bactérias. Claro que você não pode... Tem que tomar cuidado com esses beijos que a pessoa dá em micareta, carnaval. Você pode pegar a doença do beijo, você pode pegar a mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo. Você pode pegar a herpes labial, você pode pegar aquele sapinho, que é a candidíase. Você pode pegar a cárie dental, gripe. A cárie também transmite para o beijo? Pode ser transmitida, o esteptococus mutans. Você beija uma pessoa, já existe uma suspeita muito grande da transmissão. Você pode pegar até a gastrite úlcera, que é o H. pylori, que você pega via... Olha, se for pensar mesmo, já começa a ficar preocupado. Até eu falo para o pessoal, gente, se for uma balada antes de beijar alguém, peça para a pessoa abrir a boca, leve uma lanterna na balada, dá uma olhadinha na situação, como é que está. Mas você sabe que nós temos 3 milhões de crianças que morrem, menores de 5 anos, que morrem por diarreia no mundo todo. Todo ano, dessas 3 milhões, 2 milhões de 100 mil morrem pelo quê? Por manipulação incorreta de alimentos. Alguém errou alguma coisa. Por exemplo, coisas simples que podem ser feitas para a dona de casa, que está vendo a gente, que pode evitar uma contaminação como essa. É, os hábitos errados, né? Por exemplo, se eu te falar aqui, você não pode, por exemplo, colocar ovos na porta de geladeira. Você vai falar assim, pô, mas a geladeira já tem um buraquinho aqui para colocar ovo. Vamos entender, gente. Ovos são perecíveis. Por serem perecíveis, eles têm que ficar na refrigeração. Tanto que na própria caixinha já está escrito, mantenha sob refrigeração. Agora, por que o supermercado não vende? Porque é uma indicação, não é lei. Não é lei. Então, pelo menos, na sua casa você vai fazer certo. Agora, qual é a pior área da tua geladeira que mais sofre variação de temperatura? Congelador? Não, não é justamente na porta que a pessoa abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, né? Justamente aqui no Brasil, que a pessoa gosta de fazer geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores, né? A pessoa abre e fica olhando. Parece que você já passou, você tem a obrigação de abrir a geladeira para ver se tem alguma coisa. Então, a porta de geladeira é só para você colocar alimento de baixa precibilidade. Ketchup, mostarda, molho shoyu, vinagre. Lugar de vinagre, gente, depois de aberto, não é embaixo da pia, entre o óleo e a esponja, né? Que o pessoal deixa. Às vezes, quando tem um pouquinho, fica um grubozinho de areia, parece que é uma areia aqui dentro. A pessoa ainda chocalha, virou gel. Aquilo está contaminado, está estragado. Você tem que colocar o vinagre na porta de geladeira. Dois minutos de conversa aqui com o doutor Bactéria e a gente já fica sabendo de várias coisas. No preparo dos alimentos, doutor Roberto, como é que a pessoa deve proceder em linhas gerais? Linhas gerais. Primeiro, nunca me lave nenhum tipo de carne, tá? Você não pode lavar carne, não pode lavar... Ah, mas o frango, não sei o quê. A gente fala, não vai tirar o pitiu, não é uma coisa assim. Gente, não pode. Se você lavar qualquer tipo de carne, mesmo que lave frango, primeiro, você não vai tirar nenhuma bactéria dele. Ele vai ficar, ele está entronhado lá dentro, né? Você vai aumentar a quantidade de água que você lava com água. A carne vermelha fica até esbranquiçada, né? Bactéria adora água. Se você não tirou bactéria, aumentou a quantidade de água da carne, né? O que vai acontecer? As bactérias, elas vão aumentar. Então, quando você lava qualquer tipo de carne, na verdade, você está aumentando a contaminação, né? E você está espalhando contaminação para a tua cozinha toda. Então, nunca me lave nenhum tipo de carne. Muito menos jogue vinagre, ou jogue limão, ou jogue água quente, né? Que aí você atrapalha o esquema mesmo, né? Outra coisa que você não lava, que muita gente aqui vai torcer o nariz para mim, nunca me lave arroz. Arroz não pode ser lavado. Tem gente que lava arroz até a água branca parar de sair. O que acontece se lavar? Se lavar, tem elementos nutritivos que você chega a perder 70% deles. Não tem uma vantagem de lavar arroz. Aquela água branca que sai, aquele amido. Arroz, o que que é? É um grão de amido. Você está jogando nutriente fora. Ah, mas e as bactérias que estão, gente, vai cozinhar o arroz. O processo de cozimento, ele é suficiente para eliminar todas as bactérias? Não é o suficiente, mas é suficiente para eliminar as bactérias que te fazem mal. Então, gente, você não precisa ter medo de bactérias. Você tem que ter medo das bactérias fazerem mal para você. Então, você eliminou. Mas pode ter sobrado alguma? Algumas bactérias podem até sobrar. Algumas que formam uma casquinha, que tem umas que tem uma... Como se fossem submarinos, elas ficam protegidas. Enquanto elas estiverem dentro desse submarino aqui, não tem problema nenhum. Problema se você deixar mais de duas horas a temperatura ambiente. Aquela site da doença. E como é que você pode fazer isso? Aquela falsa ideia, aposto que muita gente já ouviu falar, que não pode colocar comida quente na geladeira, que estraga a geladeira. Já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Quem falou para você? A dona de casa sempre fala. A mãe, a tua avó falou, né? E quem falou para a tua avó? Pois é, é uma coisa que vem até cultural e que alguém tem que esclarecer cientificamente. O pior é que ninguém falou para a tua avó, que não existia geladeira antes. A nossa avó inventou isso. Gente, não estraga a geladeira. Você pode deixar a tua comida, que a mãe da gente quer que faz. Tranquilo. Acabou o almoço, opa, não pode colocar comida quente na geladeira que estraga. Então ela pega, põe em cima do fogão, aí põe aquele paninho, aquele bordadinho, de segunda a terça-feira, não põe? Dá um tempo até colocar na geladeira. É, deixa até a noite, né? Aí chega um garoto com fome. Mãe, estou com fome. Espera, vamos ver se está bom. Ela faz cara de médico, franja a testa, pega um pedacinho, experimenta, cheira, chama alguém do lado e fala, o que você acha? Parece que é um cúrpice para a diarreia, né? Ah, por mim, estou com pau. Só que nessa hora, gente, bactérias que dão doença, que dão diarreia, olha que interessante, elas não alteram as características do alimento. Você não vai pegar pelo dor. Tem muitos casos de intoxicação alimentar que acontecem depois do alimento ser cozido. Como se explica isso? Ah, é importantíssimo isso daqui. Porque muita gente deixou mais de duas horas de temperatura ambiente, né? Algumas bactérias ou crescem ou podem produzir uma toxina, que é um veneno. Aí fica o alimento, não altera, a pessoa come, pode ter diarreia, vômito, febre. E fala assim, puxa vida, o que aconteceu? Aquela comida estava tão gostosa e estava gostosa mesmo. Gostosa porque não tem alteração. Então, o que você tem que fazer? Alimento, sobrou almoço, máximo duas horas de temperatura ambiente, contando com o almoço. Ah, então o que foi? Acabou o almoço, já pega tudo, nunca na panela. Tem gente que pega, na minha casa não tem chiqueza, já põe na panela direto, né? Gente, isso aqui não é chiqueza, isso é falta de higiene. Você não pode deixar na panela. Você põe no outro recipiente, pode ser de plástico, pode ser de vidro. Aí você leva para a geladeira. E aí que é importante, nunca cubra nada que você coloca na geladeira, né? Tudo que você coloca na geladeira é descoberto. Por quê? Não pode tampar. Não pode tampar. Não pode, sabe por quê? Porque a geladeira, ela não tem um compressor. Ela fabrica vento gelado. E a função do vento gelado da geladeira é chegar no alimento e roubar o calor. Se você tampar, esse vento vai bater na tampa. Vai demorar muito. O que acontece? Parece uma estufa. Você olha a tampa, dá uma olhadinha nos seus produtos. Você fica toda cheia de gotículas. Se estiver suando, você sabe que fez errado. Você tem que fazer. Você deixa descoberto. Depois de duas horas, você vai e tampa. Só o fato de você não deixar por mais de duas horas a temperatura ambiente, refrigerar descoberto e tampar depois de duas horas, você já eliminou 85% da possibilidade de pegar uma doença alimentar na sua vida. Doutor Roberto, tem muita gente que gosta de alimentos crus. Uma questão de dieta, até modismo, saúde, enfim. Sobre esse aspecto, como é que o senhor vê isso? Bom, alimentos crus, vamos ficar dois aspectos. Tem aqueles alimentos crus, tipo sushi, sashimi, kiwi cru, esses alimentos feitos de carnes cruas, isso. Olha, gente, infelizmente, sei que muita gente vai ficar brava comigo, mas se você é menor de 5 anos de idade, crianças, é maior de 60, 65 anos de idade, idosos, mulher grávida e os chamados imunodeprimidos, que são pessoas com câncer, AIDS, transplantados, nem pensar comer produtos desses, produtos de carnes cruas, tipo sashimi, sushi, isso daqui nada. Hortaliças, que também você come crua. O que você faz? Hortaliças e frutas? Pode comer desde que você higienize. Você compra as hortaliças, compra as frutas, tudo para a geladeira, sem lavar. Porque ela tem uma característica, se você lavar na água na mesma temperatura, ela vai absorver a contaminação para dentro, vai absorver a água. Então, para evitar esse efeito, o que você faz? Você joga tudo na geladeira, põe tudo na geladeira, pelo menos por duas horas. A temperatura vai abaixar, aí você fala, agora eu vou lavar. Então, você lava a água corrente, do lado do outro, alface, do lado do outro, com paciência, gente, com paciência. Para os alimentos que você vai comer com casca, que você não vai ter a casca, para a hortaliça, alface, morango, isso daqui, você pega um litro de água, uma, duas colheres de sopa de água sanitária, de boa procedência, não é aquela que vende no caminhão, está de casa, não sei o que, não. Essa não presta, né? De boa procedência, uma, duas colheres de sopa por litro, deixa por dez minutos imersa. Você retira, pode enxaguar ou não. Na minha casa, eu não enxago, não enxago. Se você quiser uma coisa um pouco mais, assim, sofisticada, você pode pegar um litro de água, colocar meio copo de vinagre, vinagre branco. Coloca vinagre branco, mistura, isso daqui, enxágua nessa solução, já está limpo, desinfetado, pode voltar para a geladeira, pode servir, pode fazer o que você quiser. Eu acredito que o senhor tenha muitas publicações a esse respeito, porque, olha, são muitas informações úteis. Como é que faz para adquirir seus livros? Quais os assuntos que o senhor aborda nos seus livros? Ah, dos assuntos que eu aborda é sobre tudo isso. Eu tenho cinco livros publicados já, pode pegar pela própria microbiotecnica, vou te dar, descendo até um telefone, que é 3846-6834-011, 3846-6834, pelo próprio site, no site da microbiotecnica, só visitar no Google, microbiotecnica, microbiotecnica, é facinho, ou então pelo Instagram. Instagram também, nós temos, todo dia me comprometo, vou colocar lá, pelo menos três coisinhas. Como é que acha o senhor? É DR Bactéria Oficial, de doutor Bactéria Oficial, DR Bactéria Oficial, inclusive a nossa foto vai estar lá já. Que legal. Tá, tá. E esse evento que o senhor participou aqui em Rio Branco, qual foi o tema da sua palestra? Ah, vai ser justamente sobre hábitos errados, as coisas erradas que as pessoas fazem, que pensam que estão certos, né? Isso daqui, o hábito de arrumar a cama, você não pode arrumar a cama na hora que você acorda, mas você tem que arrumar pelo menos uma hora depois. Por quê? Porque você transpira à noite, então se você arrumar a cama logo depois, você está fazendo o quê? Uma escultura de ácaros, que vai te dar alergia, vai te dar rinite, vai te dar asma, você não pode usar seu travesseiro por mais de dois anos, você não pode apertar a descarga, a descarga do vaso sanitário, com o tampão aberto. Que é impressionante que o brasileiro tem o prazer de despedir, ele tem o prazer, parece que ele viu, olha que beleza, eu que fiz, só que na hora que ele aperta, levanta o spray, fica por duas horas rodando no banheiro, e se tem um garoto com diarreia, vai passando pela escova de dente para outros. Então são todos aqueles hábitos errados, nossa, na palestra a gente fala mais de 30 hábitos errados que as pessoas fazem. E esse trabalho que o senhor faz, já agora na Rede Record, mas já passou em outras emissoras, eu queria que o senhor citasse alguns casos absurdos, coisa que o senhor se deparou assim, que deu a sua contribuição para mudar. Ah, claro, um dos mais absurdos que eu peguei até agora foi quando nós citamos, que o mel brasileiro, cerca de 8% a 10%, eles estavam contaminados com uma bacteriazinha chamada Clocidium botulino. Isso daqui foi em 2007, em 2007 ninguém falava isso, inclusive tinham pediatras na época, que até indicavam para bebês menores de um ano de idade, para você ter uma ideia, 5% do botulino infantil, que é a síndrome da morte súbita, era causada por mel de abelha. Então eu citei isso daqui no programa, deu um rebudo desgraçado, porque eu fui parar na Anvisa, a gente se trata de Vigilância Sanitária, o pessoal contra mim, falando não sei o que, a Anvisa contratou 3 técnicos para analisar o que eu tinha falado, olha como isso é importante, para analisar o que eu tinha falado, depois de 8 meses analisando, eles soltaram e falaram assim, olha, tudo que foi falado na época, na época está tudo certo, a Anvisa contra indica dar mel de abelha para a criança ter um ano de idade, que pode dar o botulismo infantil, que é a síndrome da morte súbita. Então, gente, olha, é um crime você dar mel de abelha para a criança ter um ano de idade. Outra coisa que eu falei também é a história das crianças, a mãe de primeira viagem, o primeiro filho, geralmente, ela acorda antes dele chorar, o segundo acorda depois que chorou, o terceiro acorda e a mãe pergunta se alguém chorou ontem à noite. O primeiro filho, então, ele é criado e tem uma série de... Gente, criança tem que ser criada engatinhando no chão, em contato com terra, em contato com animais. Só tem três coisinhas que você não pode fazer com criança. Primeiro, beijar filho na boca, você pode passar uma série de bactérias se for doença. Outra coisa é assoprar a colherzinha do menino. E outra coisa que eu já vi muita gente fazendo, quando cai chupeta no chão, a mãe pega, passa na roupa, vem três vezes na boca e fica na boca do coitado moleque. Pode dar muita doença. Então, essas duas coisas foram as mais incríveis, assim, pessoal. Muito bem. Conversei aqui com o Dr. Roberto Martins Figueiredo, o Dr. Bactéria. Muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Aqui é sempre gostoso, sempre um prazer estar aqui na região. Um grande beijo para toda a população daqui. Um abraço. Vamos fazer o intervalo? Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta com mais uma boa conversa. Continue com a gente.